Doutora Cirlei, há muito questionamento quanto à permanência do abono antes e depois da reforma. É a reforma que não dá sossego a essas pessoas. Antes de responder essa pergunta, doutor Ney, é preciso complementar, doutor Alex, que os servidores públicos estaduais e os municipais precisam sair da zona de conforto, porque o que se comenta muito, o que eles falam muito é que as regras novas trazidas pela Emenda 103 aplicam-se aos servidores públicos federais. E para os servidores públicos municipais e estaduais está tudo bem, continua como está. E a tendência é, até por um pedido, um clamor do agora Ministério da Previdência, é que os municípios e estados, por conta do déficit atuarial, adotem as mesmas regras dos servidores federais. Então, é uma zona de conforto que o servidor público estadual e o municipal está, mas é uma zona de conforto que está se estrangulando, está ficando bastante pequena, né? Com relação, então, doutor Ney Araújo, a esse questionamento, vejam só, o abono de permanência é um benefício concedido para o servidor público que ele preenche os requisitos para a aposentadoria, mas é uma escolha dele não aposentar, por isso que a aposentadoria é voluntária. Com a publicação da Emenda 103, o que o servidor pergunta? Se ele vai continuar tendo direito ao abono de permanência ou não. Então, nesse ponto, os direitos adquiridos aí foram respeitados e aqueles servidores que já tinham o direito adquirido ao abono de permanência antes da publicação da Emenda 103, poderão usufruir dele. Os novos aí veem um presente, entes, municípios e estados poderão legislar acerca dessa situação e pode aí na legislação de cada município de cada estado ter uma surpresa e o servidor aí no momento em que for buscar o abono de permanência, aquele que não tinha implementado os requisitos, se surpreender na legislação deles que não terá direito. Legenda Adriana Zanotto